Meu top 10 produtinhos favoritos e baratinhos de 2023. Fim de ano chegando, né, encerro um novo ano, começa um novo ciclo. E o que eu mais usei nesse 2023 em questão de baratinho? Eu separei 10 produtinhos, é claro que foram mais produtos baratinhos que eu usei, mas separei os 10 que eu mais usei assim e que eu mais gostei também. E eu vou começar aqui pelos shampoos. Os dois shampoos que eu mais usei nesse ano foi esse daqui de Oceve, Puri e Hialurônico. Lembrando que não é aquele outro Hidra, é o Puri, tá? O Puri e Hialurônico eu uso bastante pra retirar a terapia de óleos do meu cabelo. E quando eu sinto que o meu cabelo tá bem pesadinho, eu venho com ele porque ele faz uma limpeza legal. Ele é mais pra um cabelo que tem raiz oleosa e pontas secas, tá bom? Meu cabelo não é assim, mas ele é muito bom pro meu cabelo e ele limpa muito bem, deixa os meus fios e a raiz bem soltinha. Mas em sequência eu usei muito, tá acabando, ó, até vazio. Esse shampoo já de nutrição aqui que é da Dove, que é Ritual de Reparação, que é um shampoo com óleo de coco e cúrcuma. Todos os produtinhos aqui eu já mostrei no canal, mas eu vim fazer uma retrospectiva, tá bom? Que é esse daqui que você encontra em mercado também, ó, super baratinho em conta. E além do mais ele é 400ml, então rende muito pra cabelo curtinho, tá? Porque ele usa só um pouquinho. E subsequente a esses shampoos, o condicionador que eu mais usei foi esse também da Puri Hialurônico, que eu sinto que ele condiciona e fecha as cutículas bem bonitinho sem pesar o cabelo. Inclusive tá quase sem nada aqui neles, vou repor com certeza em 2024. Aliás, esse é um shampoo que eu indico muito pra quem tem raiz oleosa, sempre pergunta, cabelo médio, cabelo fininho, oleoso assim, eu sempre indico esse daqui da Euseb. Continuando com a saga da Euseb, que eu uso bastante produtinhos dele. Esse Livim aqui, reparação total, que vocês estão cansadas de ver. Se tem um trem que eu uso, gente, é esse daqui, inclusive tô no terceiro negocinho. E ó, já foi com Deus, tem que pegar outro. Porque eu sinto que ele protege meu cabelo e não pesa, então eu gosto muito dele. Ele é um coringa pra mim, sabe? Quando eu não sei o que passar no cabelo, quando eu não tenho que gravar nada, eu sempre tô usando ele, que eu acho ele muito bom. E assim, ele é um creme que deixa meu cabelo bem bonitinho, não deixa meu cabelo com frizz nenhum. Além de todos os benefícios dele e dele ser R$12, o que é melhor ainda. Porque se tem uma coisa igual, gente, é trem bom e barato. Eu vou falar pra você, esse trenzinho aqui barato, hoje em dia, deve estar uns R$15, R$7, né? Mas continua barato pela potência dele. Dá show em muito produtinho caro, viu? Muito produtinho caro, pelo menos no meu cabelo. Agora um óleo que me surpreendeu bastante, falo em quesito de olhinho reparador, foi esse olhinho aqui da Mari Maria. Eu não lembro o valor dele, mas ele não é tão caro. Vou colocar aqui do lado pra vocês. Que é o Ox Mari Maria do Vita Glow, que é o óleo reparador 3 em 1. Que é esse daqui, ó. Ele rende muito. Eu uso ele bastante. Ele é um ótimo óleo pra fazer umectação e pra usar como óleo reparador. Ele vale muito a pena porque... Eu coloco ele como baratinho porque ele é 3 em 1. Ele é umectante, óleo reparador também como buster que você pode potencializar a sua máscara. Então por ser 3 em 1 e ser esse valor, ele compensa bastante. Além do mais, como eu disse, ele rende pra caramba. Então acaba sendo um custo-benefício aí muito bom. Por isso que eu encaixei ele como baratinho. Porque vale realmente muito a pena. Principalmente quem tem o cabelo mais seco, com as pontinhas mais agredidas e um cabelo um pouquinho mais poroso. Esse produtinho aqui é muito bom. Sério mesmo. De cabelo grosso, médio ali, vai amar. Continuando no segmento de óleo, eu trouxe um óleo de umectação que eu passei um ano inteiro falando. Que pra fazer umectação é legal ter um óleo 100% vegetal. E se tem um óleo corinha que dá pra fazer umectação, colocar na terapia de óleos é o óleo de semente de uva. Ele é mais barato que o de jojoba e ele vem em 120ml. Então pelo custo-benefício ele é um óleo que rende muito, muito tempo. Porque o óleo costuma... Ai gente, tá falando. Porque o óleo costuma geralmente render muito, né? E esse daqui rende muito, 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 muito. E eu uso bastante pro cabelo. Eu faço umectação, faço terapia de óleo. E ele tá aqui ainda, gente. E tá aqui comigo, ó. Há muito tempo. Vocês sabem, né? Lá no Instagram eu sempre posto. E ele ajuda a preservar minhas pontinhas hidratadas. Ah, amo assim fazer umectação com ele. E pra cabelo que é fininho, cabelo mais oleoso, cabelo médio. Ama também a umectação com esse óleo. Ele auxilia demais a manter a saúde e maleabilidade dos fios, tá? E além do mais, ele é bem interessante pra cabelo fininho. Porque ele é super, super, super fácil de retirar do cabelo. Não tem esforço nenhum, a não ser sua lavagem com shampoo normal. Não tem nada demais que você faça pra tirar ele. Porque ele sai super rapidão. O que é muito bom pra olhinho mesmo. Além do mais, ele é puro, né? Muito bom. E agora nós entramos no quesito de máscaras. Qual máscara que eu usei que vale a pena? Pois eu não trouxe uma, eu não trouxe duas. A gente vai finalizar com quatro máscaras aqui que eu vou falar pra você. Que pelo menos no meu cabelo funcionou muito. A gente começa pela mesma linha do óleo 3 em 1. Que é da Oxi Vita Glow da Mari Maria. Parabéns, Mari Maria. Realmente é uma máscara com um custo-benefício muito interessante. Ela rende pra caramba. O único defeito dela realmente é um pouquinho do cheiro. Não gostei muito do cheiro só da máscara. O restante do kit é muito bom. A máscara não me apeteceu muito. Mas ele é um produto que rende bastante. Vocês podem ver, eu já usei muito. Mostro lá na rede vizinha. Ele rende bastante. Porque o nosso cabelo é curtinho, né? Se tem uma coisa que o cabelo curto é, é econômico em relação a produtos. Então, às vezes parece que o produto aqui não tá muito mexido. Mas eu já usei muito, gente. Porque cabelo curto rende mesmo. E ele é um custo-benefício muito bom. Pra quem tá com o cabelo mais ressecadinho. As pontas precisando ali de um help. Ele é um produto que vai sanar essa necessidade. Juntamente usado também com o óleo. Ele é bem interessante. Então, ele entrou na minha lista de baratinho de 2023. Porque ele realmente vale a pena. Pelo custo-benefício. Pela durabilidade. Pela maleabilidade. Que pode ser usado com óleo. Ou sem óleo. No momento que o seu cabelo mais precisar. Então, por isso que eu coloquei ele nessa lista dos meus 10 preferidos. E se o cabelo estiver um pouquinho mais danificado. Quando eu sinto que o meu cabelo tá ficando meio assim. Por conta das fontes de calor, né? Que eu tenho que usar pra gravar. Eu venho com a Danos Vorazes da Lola. Ela é um mini. Que eu ganhei ela como brinde. Mas eu sei que ela é bem baratinha. Já tá com um monzô na minha aqui, ó, né? Eu vou até aproximar aqui pra vocês. Que é essa daqui. Quem tem química e não pode gastar muito. Ou quem tem o cabelo mais danificado também. Não quer gastar muito, sim. Em relação ao cuidado. Ou não pode gastar muito também. Entra com essa linha da Lola. Que ela é muito boa essa máscara da Lola. Tanto ela quanto o Levin. Eu ia colocar o Levin também aqui no meu pódio. Mas eu quis fazer somente com 10. Só que o Levin, vocês sabem, que ele é fantástico também. Danos Vorazes da Lola. Além do cheiro ser incrível. Ele é um custo-benefício bem interessante. Geralmente ele vende em potão. Eu acho que vale muito a pena sim ter esse produto. E não é caro, né? E nosso cabelo curto, como eu disse, mais uma vez, milésima vez, rende muito produto. Então vale a pena investir nisso daí. E nem são tão caros, né? O que é muito bom. Uma máscara de nutrição, pra quem tem o cabelo mais médio, grosso, assim, que foi babadeira esse ano pra mim. Que me surpreendeu muito, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre essa linha Hair Food Avocado da Yamaha. Que é essa linha aqui, ó. Vocês conseguem ver? Tá até no meu banheiro. Meu banheiro bate muito sol. Tá até maltratado o bichinho. Porque eu uso ele lá no meu banho, né? Então quando eu tô em dúvida do que eu vou passar ou não, eu vou e passo ele. Já dei uma dessa daqui pro meu amigo, meu melhor amigo. Ele amou essa máscara aqui. Ela é muito boa, ele tem química no cabelo, eu não tenho. E ambos os cabelos reagiram muito bem a essa máscara. Dá aquela sensação de nutrição bem potente e dá uma desmaiada bem legal. Ela é uma máscara que você não passa muita quantidade, tá? Porque senão ela vai pesar. Então você moderando na quantidade, ela vai dar uma desmaiada bem legal, assim, no seu cabelo. E vale cada centavo, gente. Eu juro pra vocês. Aí fica do critério de vocês qual vocês acham que se encaixa melhor pra sua realidade e pro seu cabelo também. Que eu tô falando dos top 10, mas é a sua realidade quem sabe é você, né? Do seu cabelo. E pra gente finalizar com uma máscara não menos importante, mas eu diria que é uma das mais potentes dessas baratinhas aqui. E quem tem um cabelo com química ou um cabelo natural vai gostar muito. E quem já usou... Ai, gente. E quem já usou gosta muito e sempre recomenda também. Essa aí é o Seve Longo dos Sonhos. Ela é... Dizem que ela é a máscara mais pra reconstrução, mas eu acho que ela é mais pra hidratação mesmo. É que, gente, não precisa nem falar, né? Que eu já usei muito, muito ela. Eu guardo ela. Tenho ela há mais de um ano. Ela tá aqui rendendo comigo porque ela ainda não venceu. E se não venceu, eu tô usando sim. Porque meu dinheiro, minha filha, eu não encontrei no meio da rua. O meu dinheiro é muito abençoado. Vai vencer em 2024 ainda. Por isso que eu gosto dos cosméticos tratados, porque eles demoram pra vencer. Então, ela é uma máscara muito, muito boa. Nunca usei o shampoo e o condicionador, mas a máscara em si tem um papel muito importante. Ela dá uma desmaiada no cabelo legal. Principalmente quem tem pontinhas mais ressecadas a ponto de adquirir um tratamento. Tem pontinhas que não tem o que fazer. É só cortando mesmo. Mas tem pontinhas que dá pra gente dar uma hidratada nela. E essa é uma máscara muito boa pra esse propósito. E eu quero muito que você me conta aqui nos comentários qual desses 10 produtinhos você já usou. você gosta ou você tem curiosidade de usar. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês e compartilhar experiências também. Ah, é claro. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar um curtidinho também, que é muito importante. E de enviar esse vídeo pra quem você acha que precisa saber sobre produtos baratinhos de 2023. É isso. Um beijo. E até o próximo. Tchau.